E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês que tá quase todo dia aqui no canal. Mais um vídeo de cortes do Aftermath Connection, aquele nosso programa que rola no domingo, no fim da tarde pra noite, no crepúsculo, no twilight. E nesse programa nós falamos sobre mulheres nos jogos de tabuleiro e sobre o andamento do mercado. Então vai ter bastante assunto bacana aí pra você acompanhar. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudam a gente absurdamente. E todo mês quem é apoiador participa de sorteios e tem um grupo no WhatsApp neste bate-papo direto. E também não posso esquecer de agradecer aos nossos patrocinadores recorrentes, a loja Red Jogos com rooftop no centro do Rio de Janeiro, com um site cheio de coisa. Se você curte Magic the Gathering, tem Magic pra cacete, tem jogo de tabuleiro, você pode ir lá comprar que eles despacham pra todo o Brasil. A Turnos, que faz camisa irada, inclusive essa que eu tô usando aqui. A bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores pra você carregar seu jogo com segurança, porta-dade de couro, caneca, um monte de coisa legal relacionadas ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre imprimindo um componente bacanudo pra deixar seu jogo bonitão, pimpudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E também na descrição tá um link pra você votar no Aftermath, no prêmio Ludopedia. Nós estamos na final. Pelo quinto ano seguido, estamos na finaleira com os cinco mais votados do Brasil na votação popular. Então vai lá, vota na gente, tanto no mídia audiovisual como no mídia digital pra fortalecer ainda mais o canal. E se você é novo por aqui, já se inscreve e dá aquele joinha da confiança pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, você aí de casa, mete-lhe a máscara, vamos pros cortes. Abre pra gente aí, pra gente falar sobre os dados de 2014 e 2020, pra gente poder dar o start nesse papo de mulheres nos jogos aí. Eu gosto muito dessa abordagem, acredito que tá cheio de bons conteúdos aí sobre a participação das mulheres nos jogos, como designers, como jogadores, como editoras, como super, tem vários conteúdos excelentes de outros produtores aí na internet. E eu achei legal a gente trazer a pauta nessa abordagem de falar, cara, beleza, mas o que que o mercado acha, né, da mulher no jogo? Como é que o mercado percebe isso e o mercado percebe isso através de levantamentos e de estatísticas e de estudos, né, desse grande mercado que é o mercado de jogos. Existe um mercado de cinema, mercado de música, todos esses mercados têm seus segmentos. E tem um mercado de jogos com seus segmentos, né. Tabuleiro, menorzinho do que, muito menor do que videogame, RPG é um pedacinho dentro do tabuleiro, e assim sucessivamente. Mas o que que tá acontecendo nesse grande lance dos jogos, né? Pelo que a gente, algumas, enfim, tem, aqui tem fontes, coisa tal, acho que a gente pode colocar depois link aí pra galera se quiser, de porque que a gente tá usando de fontes aqui. Mas, por exemplo, já em 2014, você tinha o demográfico das mulheres adultas superando o demográfico de homens jovens. Ou seja, você já tinha mais mulheres de, eu, 18 ou mais, digamos assim, muito mais mulheres de, 18 ou mais, praticando algum tipo de jogo, interagindo com o mercado de jogos, ou comprando jogos, ou comprando moedas digitais dentro de jogos, enfim, tem muitas práticas de monetizar jogos. E as mulheres adultas já eram, digamos, o maior do que homens jovens. E, em 2020, o que a gente tem é mulheres adultas se tornando o maior demográfico desse mercado, superando, inclusive, os homens adultos. Existe praticamente uma paridade entre homem e mulher, você tem, hoje, você tem, nessa mesma reportagem aqui, você tem 52% de homem, 48% de mulher, então, não sei qual é a margem de erro disso, mas é próximo o suficiente para a gente enxergar, está chegando a uma paridade. E o grupo de mulheres de 18 ou mais já representam 36% desse mercado. Ou seja, já é o maior grupo que tem ali dentro. E um dos que mais crescem, e aqui eu estou olhando uma estatística de 2012, 2013, o que mais cresce são mulheres acima de 50 anos. Ou seja, a chegada da mulher no contexto de jogos é tão grande, tão diversa, que vai trazer todos os grupos, no caso aí, de faixas etárias, de mulheres dentro disso. O que vocês acham disso? Vocês viram isso acontecendo de alguma forma? O Edu levantou uma parada dessa lá no almocinho, não foi, Edu? O lance da tua mãe? Do Candy Crush, não teve uma parada dessa? Quem foi que comentou isso, por isso? Não, não fui eu, não. Quem foi? O Candy Crush, não. Alguém no grupo comentou sobre um lance, tipo assim, cara, quando chegou, quando chegou, quando chegou os jogos para celular, foi um estouro, cara, foi um estouro. Porra, era tia minha de 60 e pouco, 70 anos, pedindo paradinha no Candy Crush para poder jogar mais, mano. Ah, mas isso eu vejo bastante, cara. Isso aí é absurdo. Isso aí é com certeza. Então, tipo, a gente fica muito dentro do nosso nicho, mas hoje, dentro do cenário de jogos em geral, já existe campeonato feminino de jogos de esporte, de jogos de tiro, de any tipo de jogos, e já existe um questionamento se vai ser preciso separar o cenário masculino de feminino dentro dos jogos, de jogos eletrônicos. Porque, obviamente, a gente tem essa separação no futebol, no basquete, por causa da fisiologia humana. Você tem essa... É, você acaba merdando isso, né? É, você... Exatamente. A fisiologia humana faz as coisas serem diferentes. Com relação à altura da cesta no basquete, né? A altura média da mulher e a altura média do homem, e por aí vai. Mas já existe esse conceito. E que eu vejo... De será que precisa? Hã? De será que precisa? É, será? Ah, por exemplo, no basquete, no basquete foi levantado isso porque uma das jogadas mais importantes do basquete é a enterrada, é a que mais vende e tal, não sei o quê. E você não tem tantas enterradas no campeonato norte-americano de basquete feminino. Isso já foi levantado, essa questão. Porque pela altura média das mulheres, poucas conseguem enterrar com a altura normal da cesta. Entendeu? Já no futebol isso não acontece, porque o gol, que é o momento máximo do futebol, e que pode ser feito de várias maneiras diferentes, as mulheres conseguem fazer do mesmo jeito. O gol de bicicleta, sacou? Porra, meio meio ter um chapéu, entrar com bola e tudo e tal. Isso consegue ser feito. Então, teve até algumas pessoas que se questionaram de diminuir o tamanho do gol, por causa da altura média. Aí volta o mesmo esquema da fisiologia da mulher, a altura média da mulher é menor. E eu já vi isso em Copa do Mundo Feminina. Campeonato regional você não vê tanto, mas em Copa do Mundo Feminina, onde tem países que historicamente as mulheres são mais baixas, existe um certo problema na hora de agarrar. A goleira sofre. Ah, o goleiro, é. A goleira passa um perrengue para agarrar. Você vê lentidamente que é tenso. Se eu não me engano, teve uma goleira de um país que ela tinha 1,78, que é baixo para ser goleiro. O Vasco já teve um goleiro de 1,78 e era desesperador. Desesperador, ficava atrás do gol desesperado. Então, isso cobra mais reflexo e antecipação de jogada, porque ela não pode pular de onde ela está para pegar a bola. Ela tem que tentar se aproximar mais do ponto da bola, aí ela pula para poder tentar chegar. Isso gera uma dificuldade. Mas, enfim, dentro desse... Fala, entendi. Voltando para o lance. Nos jogos de tabuleiro, a gente sempre viu um pouco de segregação nesse tipo de entendimento. A gente tem mulheres próximas a gente que joga qualquer parada. A gente tem a Luciana do Orne, que, cara, é tarja preta atrás de tarja preta. Sacou? Tarja preta com tarja preta. Acabou. Nos jogos eletrônicos, sacou? Tem uma mulherada que atropela, joga absurdamente e tal. E, como eu estava falando, existe esse pensamento. Será que a gente vai precisar fazer uma divisão? Hoje existe uma divisão porque poucas mulheres tinham chances em grupo e em times que já eram compostos por homem. Aí já entra o lance do machismo, de entender, não entender isso. Mas existe mulheres com rendimento muito superior a homens, sacou em jogos eletrônicos. Tem até uma amiga minha que joga muito jogo eletrônico, está sempre nesse cenário e tal. Um dia até seria bom chamá-la aqui para poder falar sobre isso, que é a Atena Gamer, que joga comigo direto. Call of Duty, Rainbow Six, está sempre comigo no cenário de jogos de tiro. A gente joga muita coisa junto online. Mas é crescente isso. Hoje eu já jogo vários jogos, participo do Valorante, participo... O Valorante nem tanto, mas Call of Duty, Rainbow Six e tem muita mulherada. Esse final de semana eu estava acompanhando o... Acho que era o brasileiro feminino de Rainbow Six, que está tendo também. E, cara, sensacional. As balas que elas dão para cima dos caras, tipo, você não vê... Como no futebol você vê uma certa diferença. Porque, na minha opinião, como o cara que é fã de futebol, pra cacete, é porque as mulheres jogam menos futebol do que os homens que jogam futebol. Se você for ver o calendário feminino, o tempo de treino e tal, não sei o que, elas jogam menos. Infelizmente, isso ainda é uma parada que acontece. Então, se elas tivessem mais... É como se faltasse ritmo de jogo. Você consegue ver a chegando atrasada numa bola, sacou? Se jogasse mais, se tivesse um cenário que propiciasse uma maior profissionalização e atividade do futebol feminino, a gente conseguiria fazer as coisas. Mas você repara isso lá. Mas dentro dos jogos dele também você não repara. E eu também não reparo diferença alguma no desempenho quando estou jogando numa mesa com mulher, cara. Jogo euro, seja lá o que for. Não existe essa parada. Você explicou a regra como você explica pra qualquer outro tipo de pessoa, o desempenho, o rendimento e tal. Ah, mas aí vai vir o Alecrim Dourado, Toperson. A gente favorita. É, vai vir o Alecrim Dourado, Toperson e falar, não, mas mulher não leva a sério o jogo, cara. Leva, 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 leva. É, pode até ser uma realidade no cenário que ele tá. Ah, aqui no cenário que eu tô, mulher não leva a sério essa parada. Mas você não pode falar que são todas. Não é a normalização de um estereótipo dentro do seu ambiente que você vive. Do mesmo jeito que a gente vir aqui e fala que a gente tem várias mulheres no nosso cenário que dividem mesa com a gente, que são tarja preta absurda, mano. Pois é, é verdade. Fala aí, Romulo, foi mal. Não, pode falar, pode falar. Bom, cara, um exemplo aqui, a Miriam joga, qualquer jogo que eu apresento pra ela, ela joga. Desde o mais simples ao mais complexo. Tá, no início era amor, né? Agora ela já curte mesmo, mas no isso ela tá, vai. Curte mesmo, curte mesmo. Aí quando ela viu a paradinha, caraca, me dá mais disso aí, mano. A gente terminou de jogar, essa semana, a campanha do Maracaibo. São, foram 12 partidas. Eu registrei todas elas no BGA. Ela ganhou 9 das 12. Eu ganhei 3 partidas. Ih, mano, apareceu o Zé Lecrim Dourado Top, você falando, você é uma vergonha pra masculinidade. Eu ganhei 3 partidas. E, assim, joga sério, sério, né? De, com AP, com tudo isso, pra poder ver a melhor. E o Maracaibo é um jogo que mistura um monte de mecânica, né? Você tem várias formas de pontuação. Você tem especulação de mercado, você tem gerenciamento de recursos. E é aquela coisa, o turno dela demorava, às vezes, pra caramba, porque eu tava lá analisando a melhor forma. E a última partida, a última penúltima, eu tava muito à frente, eu já tava como? Vou ganhar. Entendeu? Cara, consegui um jeito de... Quando tu viu, mano, já tomou a minha calça riada. Exatamente. Eu tenho certeza que eu, pessoalmente, levo o jogo menos a sério do que a maioria das nossas amigas que jogam. Eu tenho certeza absoluta dessa parte de, ah, levar a sério, não levar a sério. Eu tenho certeza que eu não levo a sério como as outras pessoas e como a maioria das mulheres que são amigas nossas levam. Com certeza elas jogam jogos mais complexos do que eu e se divertem com jogos mais complexos do que eu. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu já dividi mesa com a Lu. E ela num high game absurdo. E eu já meio que assim, caraca, mano, já tô ficando meio cansado, já tô meio que vendo um monte de mil por cima da mesa e o caralho. Aí ela meteu na jogada e ela virou chupa. Eu, que isso, cara? Que agressividade, porque ela bagunçou, mano. Ela bagunçou. E é isso, cara. Tem que ter entregue, né, no negócio. É, exatamente, exatamente. Então é um tipo de... De assunto que dá até vergonha você ver algum tipo de cara que se considera homem levantar, né? E infelizmente eu conheço pessoas que já chegaram aqui no Rio de Janeiro, em mesas, em lojas, que alguém virou e falou, pô, mas esse jogo aí não é muito pra você, não. E era uma mulher, virando pra mulher e falando isso. Mas como assim? Você nem sabe o que eu faço, o que eu curto e tal, não sei o quê. E é isso. E tem um cara que vai chegar e vai se propor a passar essa vergonha aí. Isso aí, pra mim, é passar vergonha no crédito. No débito, aliás, na hora ali. Se tem pessoas que em algum momento pensaram que mulher não joga jogo, mulher não joga qualquer coisa em relação ao jogo, lamenta muito que as pessoas perderam. As pessoas paracassaram. Porque a realidade que se impõe é completamente diferente de qualquer desejo de, sei lá, não sei qual é a vibe dessa galera, da supremacia masculina, não sei o que que é, mas perderam, acabaram. Parecido com o que a gente estava conversando na última semana, sobre como pirataria ensina o mercado, cara, as mulheres estão entrando no mercado e ensinam ao mercado o que elas querem, como elas querem jogar, como elas querem consumir. E hoje elas são o maior demográfico que eu tenho em relação a isso. E isso impacta na forma como os jogos têm sido feitos, isso impacta na forma como os produtos desse mercado têm se apresentado. A gente já sente mudanças no mercado no sentido de, cara, se tem alguma coisa no seu jogo que coloca uma mulher num lugar de menos privilégio ou num lugar menor, você vai sofrer um backlash gigante disso na internet, isso vai impactar na tua venda, e quem é malandro já se tocou disso e já produz de uma forma completamente diferente. Sim. Se implanta na arte dos jogos, nas histórias dos jogos, como são as nossas protagonistas hoje em dia, tem belíssimos jogos sendo lançados com protagonistas femininos, apresentadas de uma forma super humana, super completa, sem reduções, sem sexualizações. Estereotipação. É, sem ser estereotipado, seres humanos complexos, poemas. Potentes, poderosos, do sexo feminino, ou mulheres, simplesmente. Né, de uma forma ampla. E isso é o mercado, o mercado não está fazendo isso porque ele é bonzinho. Porque, né, ele está fazendo isso porque ele vai pra cá. Se eu fizer isso, eu vendo mais. Eu vou vender mais se a pessoa se identificar.